Olá, estou vindo aqui hoje para tecer algumas explicações sobre o formato das avaliações que ocorrerão na próxima semana para todos os árbitros do estado do Rio de Janeiro. As avaliações serão realizadas através de duas ferramentas, a ferramenta sala de aula do Google Class e a ferramenta de formulários do Google. Mas para isso é preciso que os árbitros, os assessores e os técnicos júniores estejam matriculados na sala do Google Class. E aí então, o árbitro precisa, ou o assessor, ou o instrutor, precisa se matricular na sala. Para se matricular na sala é bem simples. Basta você fazer uma conta de e-mail no Gmail para que eu possa escrever você na sala. O formato do e-mail deve ser este, nome.sobrenome.função.gmail.com Onde função deve ser ARB para árbitro, AA para assistente, ASS, assessor e TECJ, técnico júnior. Agora, se você já está matriculado, já faz parte do Google Class, não precisa fazer outro e-mail, a não ser que não seja o e-mail do Gmail. Feito a conta, criado o e-mail, você deverá agora passar para o passo 2. Qual é o passo 2? O passo 2 será você enviar para mim um e-mail através da conta que você acabou de criar, informando qual é o módulo que você está. Assim que você me enviar este e-mail, você vai receber um e-mail convite, que é este e-mail aqui. Este e-mail que você vai receber, ele tem um botãozinho azul, que é este e-mail, que é este botãozinho aqui, que ele vai fazer com que você participe da sala de aula. Então, nesse caso aqui, está escrito JOIN, mas talvez você receba com a palavra PARTICIPAR. Clique nele, não tem nenhum problema. Clique e você vai ser direcionado para a sala de aula. Assim que você ingressar na sala de aula, você vai ver que já existem algumas tarefas, se você é a primeira vez que está entrando, vai ver que já existem algumas tarefas e que você, fatalmente, não poderá mais fazê-las. Mas não se preocupe, aguarde um novo e-mail, que é o e-mail que estará informando que eu coloquei uma nova tarefa para ser executada. Ontem eu coloquei uma tarefa, que eu vou colocar para vocês aqui como exemplo, que foi o simulado 2. Então, quando você recebe a informação, o botão que você vai encontrar no seu e-mail é o botão abrir. Então, clica nesse botão e você vai ser redirecionado para a sala de aula. Na sala de aula, você vai encontrar logo no topo das tarefas, a tarefa que você ainda não fez. Então, você vai encontrar exatamente essa tela que você vê agora aqui, que é o nome da tarefa, simulado 2, eu tenho um link simulado 2 de HTTPS e tenho, do lado direito, duas coisas importantes. A expressão não concluída e o botão abrir. Você deve clicar no botão abrir. Clicou no botão abrir, você passa a ter esta tela. Mas tenha muita atenção, porque o simulado, ele só vai estar aberto no momento que chegar no horário definido. Ou seja, se a prova está marcada para as 20 horas, não adianta você clicar no link do simulado antes das 20 horas, porque você vai ser impedido de fazer. Você vai receber uma mensagem dizendo que o tempo já foi esgotado ou que a prova ainda não começou. Alguma informação que impeça você a fazer a prova. Quando chegar no horário marcado, aí sim, você vai clicar no link. Aí, clicando no link, você vai ser direcionado para esta tela, que é a tela do Forms Google. Eu tenho duas informações importantes aqui. Primeiro, você precisa colocar no endereço de e-mail o mesmo e-mail que você criou para participar da sala. Mas eu não sei qual é o e-mail. Não tem problema. Você vai no e-mail que você recebeu para fazer a prova. Verifica aqui qual é o e-mail que você recebeu. E aí é este e-mail que você vai colocar lá na prova. É este e-mail que você vai colocar aqui. Certo? E não esqueça de colocar o nome. Nome, sobrenome. No caso aqui, tem um módulo. Na prova, não terá o módulo. Terá só o nome e sobrenome. Depois que você fizer a prova, você precisa retornar para esta tela na sala do Google Class e clicar nesse botão, marcar como concluída. Que aí, você fazendo isso, aparece na sala de aula que você concluiu a tarefa e pronto. Já fez a prova. Ok? Espero que vocês compreendam bem. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida, basta entrar em contato comigo ou pela própria sala de aula, ou por e-mail, ou mesmo por WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de explicar a cada um de vocês como a prova irá acontecer.